Teve, eu tava falando até, eu tava falando até com o Coalete esses dias que teve, quando eu tava com depressão, em 2018, teve, eu achei acho que no Instagram, um post do Instagram, na época eu nem sabia, eu nem tinha visto aquele documentário do Osho, que é um documentário legal lá, o Wide Wild West, e aí eu tinha visto uma publicação, aí eu lembrei e falei assim, nossa, deixa eu lembrar, lembrei, deixa eu lembrar não, né, aí eu lembrei e falei assim, mano, deixa eu achar essa publicação, e tem muita gente todo dia, né, velho, que vem, ah, pô, de depressão, de momento de, que tá num momento de dificuldade, que tá precisando de uma força, pá, e principalmente ajudar as pessoas que também estão por esse momento, e aí eu achei aqui pros senhores, eu vou ler, e eu acredito que possa, né, fazer sentido pra quem tá passando por isso, e que pra quem tá próximo de alguém que tá passando por isso, né, Depressão, a própria palavra é significativa, ela diz que algo está sendo pressionado, este é o significado de depressiva, você está pressionando alguma coisa dentro, e quando a raiva é pressionada demais, ela se transforma em tristeza, tristeza é uma maneira negativa de estar zangada, uma maneira feminina de ficar zangada, se você remove a pressão sobre ela, ela se transforma em raiva, você devia estar zangada sobre certas coisas da sua infância, mas você não as expressou, daí a depressão, tente entender isso, e o problema é que a depressão não pode ser solucionada, devido a que ela não é o problema real, o verdadeiro problema é a raiva, e você continua condenando a depressão, dessa forma, você está lutando com sombras, primeiro, olhe no porquê você está deprimida, olhe bem nisso, e você encontrará a raiva, muita raiva está em você, talvez com relação a sua mãe, talvez com relação ao seu pai, com relação ao mundo, com relação a si próprio, este não é o ponto, você está com muita raiva por dentro, e desde a sua infância, você tem tentado ser sorridente, não ser zangada, isso não é bom, você foi ensinada, e você aprendeu bem, portanto, na superfície, você parece feliz, na superfície, você continua sorrindo, e todos esses sorrisos são falsos, bem fundo, você está retendo muita raiva, agora, você não pode expressá-la, então, você está sentada sobre ela, isso é o que a depressão é, assim, você se sente deprimida, deixe isso fluir, deixe que a raiva venha, uma vez que surge a raiva, a sua depressão irá embora, você nunca observou isso, que às vezes, após uma raiva verdadeira, a pessoa se sente tão bem, viva, comece a fazer algo em casa, faça uma meditação zangada todo dia, 20 minutos serão suficientes, após o terceiro dia, você irá gostar tanto do exercício, que será difícil para você esperar por isso, isso lhe dará uma tal libertação, e você verá que a sua depressão está desaparecendo, pela primeira vez, você irá realmente sorrir, porque com esta depressão, você não pode sorrir, você finge, a pessoa não pode viver sem sorrisos, então, a pessoa precisa fingir, mas um sorriso fingido machuca muito, não lhe torna feliz, simplesmente lhe relembra de como você é infeliz, mas você se tornou consciência disso, e isso é bom, quando alguma coisa machuca, isso ajuda, o homem é tão doente, que quando quer alguma coisa, seja de ajuda, machuca, toca em algum ferimento, em algum lugar, mas isso tem sido bom, é um discurso do Oxo, independente, né, velho, de onde vem isso daí, velho, eu não conhecia nada, velho, e aí eu falo assim, cara, isso faz sentido para mim na questão de que o exercício, ele liberta muito, velho, e aí quando eu falo para vocês assim, ah, porra, como é que você melhora a depressão, e eu falo assim, cara, é alimentação, exercício e médico, né, você fazer as coisas, tomar os medicamentos, velho, porque você fala assim, mano, a depressão é você, literalmente, velho, estar pressionando a raiva, e aí você fica tão na questão disso, você sente tanta raiva dentro, e hoje, quando eu falo assim, mano, por que eu me sinto bem, eu me sinto curado da depressão? Porque eu não sinto raiva, tá ligado, velho? Todos os problemas que eu tinha antes, eu continuo tendo, né, a grande maioria dos problemas que eu tinha antes, eu continuo tendo, velho, as coisas que aconteceram no meu passado, não sumiram da minha vida, eles continuam no meu passado, mas eu não sinto raiva desses problemas que eu tive, né, eu não olho mais e falo assim, nossa, eu tenho raiva disso, eu tenho raiva disso, eu tenho raiva daquilo, eu olho e falo assim, mano, que bom que as coisas aconteceram, que bom que as coisas, elas tiveram que ser desse jeito, e hoje eu olho de uma outra forma, e muito disso, que eu acho que é o que faz a diferença e fez, é, literalmente, você conseguir extravasar essa raiva, velho, né, você conseguir, cara, seja fazendo um esporte, corrida, seja fazendo uma aula de luta, seja fazendo meditação, seja, cara, sabe, eu acho que é extravasando essa raiva, porque a partir do momento que você deixa essa raiva aí embora e você cuida disso, a sua depressão, velho, ela começa de uma hora pra outra ali, que é o que fala no texto, né, velho, de uma hora pra outra começa embora, né, então é muito, a pessoa, ela vai se fechando, vai se fechando, vai se fechando e dentro dela essa raiva vai aumentando, talvez, né, isso daí ajude alguém aí próximo de vocês, alguém aí, né, até mesmo vocês, que às vezes fala, mano, nunca parei pra pensar nesse âmbito de que eu não tenho a depressão, não tenho como, eu tô lutando contra a sombra, velho, e aí, a partir do momento que você ganha esse conhecimento, vai depender de você, velho, o caminho livre-arbítrio é seu, né, eu tô passando um conhecimento que foi me passado de que, tipo, vai fazer algo pra que a sua raiva vá embora, e a partir do momento que a sua raiva vá embora, a sua depressão, consequentemente, ela vai, desde que você faça o tratamento médico, se alimente bem e faça exercício, velho, eu não tenho a menor dúvida que essas três coisas, mesmo sem saber, né, sem ter olhado dessa forma, eu consegui ter a sorte de olhar e falar, cara, se não fosse a corrida, e eu olho pro passado e falo assim, mano, eu tinha muita raiva, velho, quando eu corria, e eu corria 10km todo dia, porque eu sentia muita raiva, velho, e muito, e muito, eu ia correr, e aí eu ouvia Racionais, e aí eu ouvia, mano, Emicida, e aí eu ouvia Crioulo e Projog, não sei o que, e, mano, eu ia falar assim, mano, eu ia correr com tanta raiva, e aí, de repente, eu ia voltando, aí eu voltava com menos de pouco raiva, aí no dia seguinte um pouco pá, e aí tal, não sei o que, e quando vê, velho, depois de um mês, dois meses, três meses, quatro meses, eu ia começar, comecei a correr com alegria, né, velho, comecei a correr com vontade de falar assim, nossa, velho, hoje o dia tá bonito, tá ligado, velho? Então, é um processo, hoje, eu não consigo sentir muita raiva, não, ah, Gal, você não tem raiva disso? Mano, graças a Deus, eu não tenho, velho, não tenho, e aí a depressão, ela fica longe, né? Senhores, muito obrigado, eu vou ficar um pouco aqui com a Letty em casa, e aí, provavelmente, mais à noite, eu colo de novo, aí, umas, sei lá, às 11 horas, 11 e pouco, aí, que amanhã, a gente tem, é meio-dia, né, umas 11 da manhã, então, vou deixar pra quem, é, pra quem, deixa eu separar, porque eu deixei na agulha aqui, viu, velho, eu deixei na agulha, de hoje aqui, está na agulha, velho, vai ver, a agulha, beleza? Tamo junto, link do texto, eu vou, eu vou espamar aqui, Tchau, 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 tchau.